Sem que o passo é tão maior E o espaço ao teu redor Quase não rio O erro que já foi além do teu saber E tudo o que encontraste ainda vais entender De longe demais, de longe demais De longe demais, de longe demais De longe demais, de longe demais Quase não te vejo partir Para onde quer que vais A tua hora vai ficar aqui O começo já foi além do teu saber E tudo o que encontraste ainda vais entender De longe demais, de longe demais De longe demais, de longe demais De longe demais, de longe demais De longe demais Para onde quer que vai Vou partir Para não longe de ti mudar Partir Sem ver Partir Sem ver Partir Sem ver Partir Sem ver 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 Sem ver